E aí, galera do YouTube, beleza? Gente, nós estamos em pleno década digital, onde se compra tudo pela internet. Tudo que você quer hoje, entra no computador, compra e chega em casa. Nós vamos mostrar para você uma das maiores feiras do Nordeste e do Ceará. Aqui tem de tudo, até Bahia de Foice. E a nossa missão é essa. Mas enquanto a gente não acha Bahia de Foice, nós vamos mostrando o que tem aqui na feira do Novo Oriente. Aqui é Novo Oriente, no meu Ceará. Aqui, pessoal, é o seguinte, é dividir tudo por setor. Aqui é o setor das frutas. Aqui você tem de tudo. Tudo que você imaginar tem aqui, ó. É direto da farinhada para a feira. Natural. Chega cheira a farinhada. Que aí um dia foi uma farinhada matando a saudade. Já que nós estamos mostrando na feira, vamos fazer uma comprinha. O Andrei parou para comprar uma baladeira. Esperar um saúdo, né, Bê? Esperar sério. E aqui é a ala das canetas pesadas. Olha ali as bichinhas mimosas. Foice, chibanca, labanca. Tudo que você imaginar. Vai ser de saudade, né, Pai? Sim, sim. Das foice, machada, chibanca, inchada. Aqui tem tudo com o agricultor preciso. Agora eu não sei porquê, Pai, que eu estou com a... Eu estou com a repulência do lado. Vai roxar o meu corpo. Tem lugar aqui no Ceará que a energia chegou no dia desse, né, gente? Então a gente ainda comprou uma lamparina. Aqui, ó. Meu amigão está vendendo aqui lamparina. Já vai em pronta com o... Pavi e tudo, ó. A feira hoje do Novo Oriente está igual quando começou? Mudou tudo. A feira aqui só prestava quando a feira era dia de... Dia de domingo. Que o pessoal vinha dos interiores, vinha de todo o canto. Agora não tem mais ninguém, não. Acabou aquela feira que o pessoal vinha de todo o canto, de todas as cidades, de todo o canto. Eles vinham para fazer feira aqui, para comprar o que... Tinha tudo mesmo. Como você estava dizendo, que tinha até Bahia para a coisa. Inclusive, quando a gente estava se preparando para sair para cá, lá da nossa cidade de independência, a gente vinha conversando dentro do carro. Pessoal, quando chegar lá, a gente tem que andar pegado na mão. Porque se perder, mas isso é coisa de antigamente, né? Olha, quando lá era tudo lotado, tudo lotado. Para todo o canto, o Ceará, tudo lotado. Ali na praça da igreja, para todo lugar. Não tinha nem onde botar carro e tudo. Enquanto que era uma feira, e aqui tanto faz ser vinha agora. Não vinha na época do da safra, não vinha qualquer... Tudo é desse jeito aqui que você está vendo. Infelizmente, ele não achou a Bahia de Foice. Mal achou a Foice, imagina a Bahia. E é isso. Viemos pensando numa coisa e foi outra. Mas valeu. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto.